CISA, Centro de Diagnóstico por Imagem. Ultrassom para pesquisa de endometriose. Endometriose é uma patologia crônica que consiste no crescimento de células endometriais fora da cavidade uterina. Pode acometer os ovários, o intestino, a bexiga e é grande causa de infertilidade, dor nas relações sexuais e cólicas. Vários exames podem ser utilizados para o diagnóstico da endometriose, porém atualmente o ultrassom para pesquisa específico para a endometriose está sendo muito utilizado. Ele é muito semelhante ao exame transvaginal tradicional, porém é feito com preparo prévio do intestino com medicações específicas e feito em duas etapas. A primeira via abdominal com a bexiga cheia e a segunda via vaginal com a bexiga vazia. CISA, Centro de Diagnóstico por Imagem. 3526.000, em Sinop.